Há homens que não percebem, mas na verdade são casados com a própria mãe. Jandira é muito minha amiga, conheceu um cara com mais de 27 anos, quase 30. Cara legal, trabalhador, bonito, tudo ok. Começaram a namorar. O primeiro sinal de alerta surgiu quando um dia eles foram comprar um sapato que ele precisava e na hora de escolher um determinado modelo ele virou para a Jandira e falou assim esse modelo eu não posso levar porque minha mãe não gosta dessa cor. O outro sinal de alerta foi um dia em que ele e a Jandira estavam no ápice de um beijo e de repente o namorado dela cortou tudo, parou tudo para dizer Jandira, espera, eu tenho que ligar para minha mãe, está na hora do remédio dela. E a princípio você pode pensar que ele era filho único e que a sogra da Jandira se tratava de uma senhorinha indefesa, muito doente, viúva ou divorciada. Mas não, a sogra da Jandira era uma mulher jovem, de menos de 60 anos, casada com o pai do namorado dela e o namorado dela inclusive tinha outros dois irmãos. Nos primeiros meses de namoro a Jandira já sentiu que havia uma cumplicidade excessiva entre o namorado e a mãe dele. E ela me contou que a sogra vivia criticando o pai do namorado dela para ele dizendo coisas do tipo ó, o seu pai anda me fazendo sofrer demais, com essa e essa atitude além disso ele vive reclamando de você, viu? Não quero falar, mas ele sempre te critica para mim o que deixava o cara, obviamente, com raiva do pai. E quando a Jandira estava por perto, a sogra parecia sempre disputar o filho com ela mas não a atenção dele, não disputar a atenção dele. A mulher fazia coisas como sentar o tempo todo no colo dele relatar episódios do tipo Pois é, estava com um gosto ruim na minha boca, um gosto amargo hoje de manhã e até pedir para o Bob lamber minha língua para ver se ele sentia o mesmo gosto. Jandira nem quis saber se ele lambeu ou não, né? Fora que quando o namorado dela falava do futuro, Jandira nunca estava incluída. Eu vou abrir uma empresa com a minha mãe, eu vou viajar com a minha mãe, eu vou cuidar da minha mãe E quando ele ficava muitas horas separado da mãe, ele ficava ansioso, inquieto E a sogra da Jandira, claro, depois de algumas horas em que ele estava fora de casa já começava a dar calas ligadas Onde é que você está? Que horas você volta? Ou arranjava uma desculpa para ligar Ah, estou ligando só porque está passando o teu programa favorito Coisas desse tipo Depois disso tudo, a Jandira me procurou, me ligou para conversar sobre isso Ela estava preocupada E ela disse, Gabi, é estranho, eu não me sinto protagonista do meu namoro Não parece que eu sou o papel principal, parece que eu sou a secundária A minha sogra é a primeira no meu namoro É estranho, porque eu quero que meu namorado goste da mãe, eu quero que ele se dê em bem O problema é que a minha sogra não ocupa só o papel dela Ela quer o dela e o meu E mais, né, Jandira, ela quer que o filho ocupe o papel dele e o do pai Também, né? Senão eu não desqualificaria o próprio marido para o filho o tempo inteiro É quase como se ela estivesse implorando para o namorado da Jandira ocupar o lugar do marido dela Não é fácil um homem se dar conta de que tem um relacionamento de simbiose com a mãe Simbiose é quando, por definição, é quando dois organismos se associam Vendo nisso uma vantagem, para sobreviverem juntos Na natureza isso é normal Na mãe, com o bebê, isso também é normal Mas entre uma mãe e um filho de quase 30 anos É uma relação que a princípio parece que envolve amor Mas se você olha de perto, a mãe joga pesado Pesado para manter o filho ali De maneira bem superficial e até meio tosca Uma relação assim se constrói por tempo E à medida que o filho se desenvolve A mãe continua provendo para ele Sem ensinar, sem permitir que ele próprio se cuide Com isso o filho não tem oportunidade de se desenvolver, de crescer, de amadurecer Enfim, de virar um homem Falando especificamente do caso da Jandira Ao mesmo tempo que a sogra dela continuava resolvendo tudo para o filho Muitas vezes ela desqualificava o próprio filho Para lembrar que sem ela Ele nunca chegaria a lugar nenhum Então não foi nem uma vez nem duas Que a Jandira o escutou da sogra Coisas como Olha, se fosse você, eu largava do Bob O Bob é um garoto querido Um rapaz querido Mas é meio inútil Não trabalha direito Não adianta O lugar dele é do meu lado mesmo Fora as chantagem emocionais E as diretas do tipo Se o Bob casar um dia Ele vai morar aqui em casa Com a esposa dele Eu tenho que cuidar do Bob Ele vai morar aqui O duro disso tudo é que a pessoa que é dependente Ela vai continuar procurando esse tipo de relação na vida O mandamento básico Que é não cresça Vai servir de apoio Para que essa pessoa Repita a relação de dependência Que teve com a mãe Com outros que sejam Parecidos, vamos dizer assim, com ela Como chefe Marido, esposa Enfim E é por isso que você chega à conclusão De que esse tipo de relação Não tem a ver com amor Porque você não quer ver o outro feliz Você nem quer estar feliz Você só quer manter a pessoa ali O que eu falei para a Jandira É que primeiro Que ela não ficasse com raiva da sogra Porque a mulher não tinha nada pessoal contra ela O problema era o cargo que a Jandira estava ocupando Segundo Que para fazer esse rapaz entender Que aquela relação Com a mãe não era saudável Precisaria mais do que desenhar Esse cara precisaria de terapia De ajuda profissional Não é uma coisa que alguém resolve assim Em cinco minutos Uh E é por isso que quando a Jandira Tentou conversar com o namorado sobre isso Ele não enxergou Ele riu Na verdade Falou que ela estava exagerando E quando ela insistiu Na conversa Ele ficou nervoso Claro, a pessoa não procura olhar Para dentro dela Para se avaliar Ou avaliar aquela situação Ela quer fugir desse tipo de coisa Bom, ela decidiu terminar Mas só depois de conversar bem com ele Explicar porque ela estava terminando E aconselhar ele a procurar uma terapia Para que ele encontrasse um jeito de amar a mãe De conviver com ela Sem que houvesse dependência Para que ele e a mãe Fossem duas pessoas diferentes E não uma Tenso Jandira é guia E aí E aí